Se ele não quer seu amor Não te dá calor, se aquece em mim Você pra ele é ninguém Folha caída no chão Pra mim você é a musa de minha canção Se ele não te faz feliz, eu vou fazer Tudo que ele te negou, você vai ter O amor que ele te deu Não durou nenhum verão Mas eu prometo te amar em qualquer estação Quero te dar minha vida Pra ver sua vida mudar Os sonhos que você tiver São os mesmos que eu quero sonhar Quero te dar minha vida E tudo de bom que eu puder Se ele não amar você Tem alguém que te quer Se ele não amar você Tem alguém que te quer Se ele não te faz feliz Eu vou fazer Tudo que ele te negou Você vai ter O amor que ele te deu Não durou nenhum verão Não durou nenhum verão Mas eu prometo te amar Em qualquer estação Quero te dar minha vida Pra ver sua vida mudar Os sonhos que você tiver Os sonhos que você tiver São os mesmos que eu quero sonhar São os mesmos que eu quero sonhar Quero te dar minha vida E tudo de bom que eu puder Se ele não amar você Tem alguém que te quer Quero te dar minha vida 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 E tudo de bom que eu puder Se ele não amar você Tem alguém que te quer Se ele não amar você Tem alguém que te quer Amém